Depois do incêndio que atingiu o Parque Ecológico da Fazenda Floresta em Amarante, começa a revitalização da área atingida pelo fogo. Diretores do parque anunciam maratona e mudas para a arborização da Fazenda Floresta. A gente, semana passada, teve um dia de terror, de 11 horas da manhã à meia-noite, foi uma situação muito difícil, né? Se não fosse Deus, os funcionários, os amigos, as prefeituras do Médio Parnaíba, a gente não teria muito o que falar de onde começar, né? Porque a destruição foi incrível, foi forte e tanta parte da flora como da fauna silvestre foi bastante prejudicada. Mas a gente já começou o trabalho de revitalização. No outro dia, logo, já tomamos providências para que a gente ponha início esse reflorestamento, porque a gente sabe que tem que ser muito rápido, porque é a longo prazo que a gente vai ver o resultado. E a expectativa agora? É, a expectativa é que a gente está vendo que vai ser uma ação positiva, porque tem muita gente se manifestando nas redes sociais, solidários ao Sítio Floresta, né? É, ao nosso trabalho, que eles sabem que a gente trata meio ambiente com muita sinceridade. O Lira Eco Trigger 1 continua, a gente vai permanecer com a data, vai continuar sendo no dia 16 de setembro de 2018, né? Esse ano. Então a gente manteve o calendário e, além de tudo, a gente teve a ideia de revitalizar aquela área do Sítio Floresta, que é de preservação ambiental. E é belíssima que o fogo realmente passou e deixou bem devastado. E aí, junto com o Ernesto, que é do Caçadores de Trilhas, a gente teve essa ideia de realmente levar algumas árvores nativas para reflorestar toda aquela região que realmente foi bastante afetada. E os atletas interessados, as pessoas interessadas na participação da competição, o que deve fazer, como deve proceder este ano? É, a gente tem as redes sociais, né? Tanto do Lira Eco Parque, quanto da Cachaça Lira, que tem todas as informações. Pode também entrar no site, que é o da Ex Cronos, né? www.excronos.com.br E fazer a inscrição. E as mudas, elas são doadas de forma aleatória, mesmo quem não estiver participando da trilha e tiver interesse, realmente gostar do meio ambiente, tiver todo esse cuidado com o meio ambiente, pode entregar no Lira Eco Parque ou na Cachaça Lira, essas mudas que a gente está preparando, junto com a organização do parque, exatamente para mapear essas árvores. Então, cada pessoa que doar, a gente vai pegar o nome e vai fazer o mapeamento dessas mudas para depois de 10 anos ou 15 anos, até se a pessoa quiser levar um neto, um filho, para mostrar que aquela árvore foi doada por ele e ajudou o reflorestamento, ela vai poder voltar ao parque e ver que realmente aquela árvore foi plantada. Então, vamos lá.